Josa Presta-me a tua pele E pera-me a alma Purifica-me Oh, me mandanás Presta-me a tua sonyum E pera-me Embruhá-me E pera-me E pera-me a alma 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal E aí 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 A razão é o poder a minha trincha O que é o poder de tu amor E de ser o teu amor É a consciência, é uma liga De minha forma, a resistência É o meu sangue, é o santo É o meu poder, é a sua impotência É uma bola de paz e é minha justificação É uma liga de sição É uma missão secreta É uma revolução Uma mutação total Um escape mais além Uma luta mortal É uma higiene É uma rosa É um mundo da morte que É uma liga de sição 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 Obrigado. Para a vida, hay que sacarle provecho, hay que luchar por ella, hay que mantener la dignidad y sobre todo raza, hay que aprovechar que estás vivo y hacer cosas positivas para que la muerte me reciba con los brazos abiertos y me transporte a otro mundo. Adiós, me vine a ver si al sentir que me olvidaba y me tendría aquí. Y ahí, me vine a ser el tapeta y los mosacos y matriz esa sustancia que nutre los caminos universales buscaba aquí sentir. Adiós, me vine al mar respirando entre burbujas de dolor esa sustancia que nutre los caminos universales muestran aquí sentí morir y me fui lejos de aquí donde todo lo demás es un pretexto y me fui como un delfín como un delfín defendiendo que la luz se osviela dentro de la luz y me fui y me fui en la luz de la luz y me fui y me fui y me fui Que no sombra em teu reflexo se pode tocar Mas Deus é o é vital Su instinto e seus destinos se cumprem Esa substância que entre os caminhos de outra vida Vindo por mim, em vez de subir Vindo por mim, em vez de subir Vindo por mim, em vez de subir Onde todo o demas é seu pretesto Vindo por mim, como tá Comprende o que a luz é seu elemento Vindo por mim Vindo por mim, em vez de subir Vindo por mim, em vez de subir Contra o ritmo de la luz, nosso elemento É o meu fim 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 Confirmo no misterio que as historias que não contem Só assim no coração Confirmo que tudo tem fim Menos que a juíza de teus olhos que se pierdan Confirmo no misterio que as historias que não contem Só assim no coração Confirmo no misterio que as historias que não contem nos derramam nossas lágrimas, nos ostentam a morte de nossos filhos. Agora, como temos chegado à conclusão de que vivo ou morto, seguiremos nossa luta. Mas nunca mais um México sem os indígenas, um México sem os que são realmente originários desta terra. Obrigado. Vamos aprovechar para mandar um mensagem a nosso governo que tem o poder do mandato e o poder do liderazgo. Que vea tudo isto realmente com o coração, com a paz, que tenha claridade, que tenha honestidade e que tenha humildade. Obrigado. Aplausos 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 Come on! Aplausos Vamos começar bem! A CIDADE NO BRASIL 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 Muito obrigado. 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 Que eu sou o direito e não me enrajo Se tu supieras o que te quero Podia abandonar todo hasta mis ojos Pero tuya No último frio e aburrido E tanto que sufrido Es o ponte de ti Ponte de ti Amor! Oye amor Me brilha a vida E vamos juntando Las amas Oye amor Me brilha a vida E vamos juntando Todos os corpos Yeah! Contigo eu me perderia Contigo eu me perderia Contigo eu estou ao fim do mundo Contigo eu me perderia Contigo eu quero Eu te amo De nada De nada Mas eu te amo Mas eu te amo Tienes oito Um tipo frio e aburrido E tanto que sufrido E só não me perderia E só não me perderia Mas eu te amo Amor, amor, não me digas que não E vamos lutando as almas Amor, amor, não me digas que não E vamos lutando os tempos Amor, amor, não me digas que não E vamos lutando os tempos Amor, amor, não me digas que não E vamos lutando os tempos Amor, amor, não me digas que não Amor, amor, não me digas que não Amor, amor, não me digas que não Amor, amor, amor Amor, amor, não me digas que não Amor, 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 não me digas que não Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, amor, amor com seus cançães, com as galerãs Ai, que bonitos oqus É uma chiseta como um seduidor É uma chiseta e é uma chiseta e é uma chiseta e é uma chiseta É uma chiseta É uma chiseta Ai, que bonitos oqus Ai, que bonita boca e é uma chiseta É uma chiseta e é uma chiseta É uma chiseta É uma chiseta e é uma chiseta e é uma chiseta É uma chiseta Ai, que bonitaarse ourai é um au ao no Amém. México, boas noites! Estamos muito felizes de estar aqui na Azteca com nossa raza, nossa raza mexicana a sangue jovem, nova que vai mudar a história deste país queremos dizer que para nós é importante pedir a paz mas queremos pedir com um apeio que é justicia e dignidade com os direitos para os indígenas de México para o respeito de suas culturas para todos os mexicanos isto se chama falta amor oi a la libro de comer pobre niño de la calle Mas hoje não há livro de dormir Bajo da banca de um parque Não tem padres, nem tutores E nada que não queram Formigas, moscas e raptões Únicas companheiras Falta amor, muito amor Falta amor, falta amor Um pequeno de apenas 8 anos Vai colado em outra guia A ninguém importa A ninguém preocupa a caída E é que elefante dá Ou sobra a soledade Mas há casos que vem estrechando a ansiedade Falta amor, muito amor Falta amor, falta amor Falta amor, falta amor Falta amor, falta amor Falta amor, falta amor Corta amor, falta amor Falta amor Fiel e cariñoso Perro callejero Escudero Llamado Oso No se pode morir No deixa de sufrir Pero juntos Se ven genios De la rifa Para sobrevivir Falta amor Mucho amor Falta amor Falta amor Como deixar de estar unido Como deixar de ser amigo Es imposible ignorarlo Y a veces Falta amor Falta amor Falta amor Falta amor Falta amor Muito obrigado. Nós queremos dedicar a estos senhores esta canción que se llama Cuando los Ángeles Lloran. Cuando los Ángeles Lloran. A Chico Méndez lo mataron. Era un defensor y un ángel de toda la Amazonía. Él murió a sangre fría, los hoy a color de melo y también la policía. Cuando los Ángeles Lloran. Lloran cae sobre la ardea, lloran sobre el campanario. Alguien murió. Un ángel cayó. Un ángel murió. Un ángel se fue. Un ángel. 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 Se foi volando em madrugada Vem Azteca! Vem Azteca! Quando os ángeles loran Quando os ángeles loran O verão Quando os ángeles loran Quando os ángeles loran O verão Quando os ángeles loran Quando os ángeles loran Quando os ángeles loran O verão Quando os ángeles loran Quando os ángeles loran Quando os ángeles loran Quando os ángeles loran O verão O verão Acerca-se Sim Mano Celo Celo Vamos Arriba Acerca-se 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 A CIDADE NO BRASIL 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 VAMOS A CIDADE NO BRASIL 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 ... ... ... ... ... E o que a passou? Que a passou? mais um era que ela Que a passou? Que a passou? O que é que o céu me manda? Será de ti, será de ti? O que é que o meu filho? Será de ti, será de ti? O que é que o céu me manda? Será de ti, será de ti? Eu te passo em um riqueiro Será bem, será bem-vindo Eu te passo em seu banheiro Eu te passo em um riqueiro Ok, como se siente todo México? Em todas partes de México? Um país com a luz de esperança Este tema É um tema que queremos cantar a gente que ha desaparecido Os luchadores sociais que han desaparecido Em muitas partes, não só em México Esta canção se chama Desapariciones Que alguém me diga se ha visto a meu esposo Preguntava a dona Se chama Ernesto X, tem 40 anos Preguntava a dona Trabajava a dona Muitos e voltados Llevava camisa oscura e patada Claro Saliu de anoche E não regressaram E não seria o que pensar Pois isto antes não me havia passado Oh, oh, oh Oh, 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 oh Llevo três dias buscando a minha irmã Se chama Altagracia igual que a abuela Saiu do trabalho para a escola Llevava um jeans e uma camisa clara Não foi o meu avô, o tipo está em sua casa Não sabem que ela é na PSN, que ela é na hospital Que alguém me viva, se a visto a meu filho É estudante de pre-medicina Se chama Rustin e é um bom cara A ver se esterco quando opina Onde tem livro, não sei que força Para dar o claro para mis atravas Paso ao de ayer Onde van os desaparecidos Buscan o água e os naturales E por que é que se desaparecen Por que não todos somos iguales E quando vem desaparecidos Cada vez que o trae pensamentos Como se liga desaparecidos E quando Korean Com emoção acertada Clara, 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 Clara Quiñones Se chama sua mãe Ela é Ela é Foi levado de testigo por um assunto que é nada mais comigo E foi entregado hoje por tarde Já disse que não sabe quem a levou No quarto, onde vão os desaparecidos? Buscando nada e dois naturales E por que é que se desaparece? Por que não todos os sonhos se van E quando vem desaparecido? Cada vez que luta o pensamento Como se luta ao desaparecido? Com a emoção apontando por dentro Ou 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 o ou... Ponlo execution! Ou 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 ou... Ou 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 o ou... A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Quai o Senhor! Vire o Senhor! Vire o Senhor! Mãe, que o Senhor! Mãe, que o Senhor! Vire o Senhor! A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 Eu sou um mago, eu sou profeta Volar, volar, volar Contratiempos, contracciones Nació encontrándose el alma Y dice no 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 Y dice no